Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual o melhor cartão pré-pago do Brasil. Qual dos cartões pré-pagos hoje no Brasil é melhor? Qual deles levam vantagem? É sobre este assunto que iremos até aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, qual é o melhor cartão pré-pago que nós temos hoje para usar sem anuidade? Porque vocês sabem muito bem que essas contas fintechs de cartões pré-pagos, onde você pode solicitar o cartão através de um pagamento que você faz para adquirir este cartão, aí ele vai chegar na sua casa, você é obrigado a fazer uma recarga neste cartão para poder utilizar na função crédito e outros na função débito. E temos também a modalidade de travel, de cartões pré-pagos, né? Mas hoje o mais importante para nós, o cartão pré-pago é aquele que tem a modalidade de crédito. Por quê? Porque com a modalidade de crédito de um cartão pré-pago, você consegue fazer compras pela internet, em lojas, em sites, em lojas físicas, fora do Brasil e por aí vai, tá certo? Tem também a modalidade de pulseira pré-pago, aquela que eu já apresentei aqui no canal, da Brasil pré-pagos, né? Nós temos um vídeo onde mostra a pulseira da Brasil pré-pagos, né? Nós temos um vídeo mostrando a pulseira da Brasil pré-pagos, onde ela vem com um chip aqui atrás, e aí você utiliza por aproximação essa pulseira, né? Ela tem taxas, então, na modalidade pré-pago, essa pulseira, ela, com os que eu vou mostrar aqui, essa pulseira, comparada aos cartões físicos, ela tem uma pequena taxa, menor que de muitos cartões pré-pagos. Mesmo assim, ela carrega anuidades, que seria, no caso, as taxas que você vai usar para ter essa pulseira, tá? Já mostrei para vocês aqui um travel da Ouro Minas, Star Gold, onde você pode comprar ouro e utilizar em moedas estrangeiras, através desse cartão, fora do Brasil, o travel visa também da Brasil pré-pagos, tá? Temos aquela conta, temos a conta Ourocard Fácil, né? Que é Ourocard Conta Fácil, que é do Banco do Brasil, aquela conta pré-pago, né? Que você pode usar até 500 reais, se quiser que você use até 5 mil, você precisa comprovar os seus documentos, e aí, mesmo assim, é uma conta pré-pago do Banco do Brasil, aquela conta Fácil que não faz consultas e que serve apenas para débito. Esse é um cartão pré-pago do Banco do Brasil, aquela conta que eu mostrei também aqui no vídeo que eu fiz com entrevista e depois eu fiz uma nova mostrando dessa conta aqui, tá? Vale a pena? Ela também tem uma anuidade mensal, então, também não é considerada uma boa conta essa aqui do Banco do Brasil, tá certo? Fiz um vídeo para vocês também mostrando o pré-pago da Americanas, que é controlado pela ACG, também é uma conta com altas taxas e também é controlado pela ACG, um cartão da Americanas e também sem condições, né? De ter um cartão desse tipo aqui. Aí temos o cartão pré-pago da Mastercard do Banco Sofisa Direto, um cartão também que é controlado pelo Banco Sofisa. Para ter esse cartão, você precisa abrir a conta do Sofisa, então, não é possível solicitar esse cartão sem ter a conta digital do Sofisa, porém, é um cartão sem anuidade, onde você pode fazer pagamentos, transferências, utilizar ele como cartão de crédito realmente, né? E controlado pela UX, né? Então, ele, por não ter anuidade, mas por obrigar você a ter uma conta corrente, né? Caso você não tenha interesse em ter uma conta corrente, só um cartão pré-pago, não seria para você essa conta. Caso você queira ter uma conta corrente e um cartão pré-pago, então, esse cartão seria para você, porque você não vai pagar taxa nenhuma e você vai poder utilizar como transferência também para outros bancos através da modalidade de transferência da conta corrente e também fazer compras com ele na modalidade pré-pago, tá certo? Aqueles cartões pré-pagos, que é um cartão de presente, em vale-presente, que aí você usa ele até acabar o saldo e você não faz mais recarga nele. Então, ele seria mais um cartão pré-pago, modalidade vale-presente, tá? Então, esse aqui não é considerado um cartão pré-pago para a gente comparar com os demais cartões, tá? Para vocês aqui, o cartão travel do Itaú Platinum. Então, esse cartão fora do Brasil, para utilizar em moedas estrangeiras, ok. Um belo de um cartão, a cotação do dólar geralmente está legal aí para o cartão Platinum e sendo personalidade melhor ainda, né? Então, para fora do Brasil, né? Para usar fora do Brasil, um travel do Itaú, legal. Eu considero um belo de um cartão pré-pago. Mostrei também aqui no vídeo o conta livre, né? Do Visa, também tem muitas taxas, então, não é considerado também um bom cartão pré-pago, e das taxas que você paga no cartão, tem outros melhores sem tarifa também, tá? Tem também o travel do American Express, que eu já mostrei no vídeo aqui para vocês também, que é muito bom também, e fora do Brasil, ele é muito bom, porque ele é a 7 milhares de estrangeiras comercial utilizando a moeda que você escolheu, tá certo? Lembra do cartão Mel? Também era um belo de um cartão, controlado pelo banco Bom Sucesso, né? E foi descontinuado, mas era um belo de um cartão pré-pago na ocasião também, né? O Banco do Brasil para correntistas, tem também a modalidade pré-pago, você solicita o cartão pré-pago, aí tem várias modalidades dentro do pré-pago do Banco do Brasil. Além daquela conta fácil que eu mostrei para vocês, tem também esse cartão pré-pago, que é do Banco do Brasil, tá? Onde você também pode fazer recarga pelo site, pela sua conta, jogando dinheiro nessa conta, e utilizar ele como um cartão. Então, a pessoa geralmente vai enfiar a maquininha, não vai nem ler aqui o que tem esse pré-pago, mas é um cartão de débito, então ele não seria uma modalidade de crédito, também não vejo vantagem nessa conta aqui não, tá? Ela é mais para o pai que quer dar para o seu filho uma mesada e coloca na função débito para controlar o saldo da conta aí, tá bom? Lembra daquela conta super que agora virou super digital? Vou fazer um vídeo falando sobre ela atualizado para vocês, mas a conta super também é uma bela de uma conta, que é a super digital, onde você tem aí até nove modalidades de transformar a moeda, né? Você coloca o dólar, você pode colocar euro, você pode colocar outras moedas, até nove, né? Inclusive reais, e utilizar o cartão internacional e nacional controlado pelo Santander. Essa conta super digital é considerada uma das melhores hoje no mercado, devido à quantidade de moeda que você pode trabalhar com um cartão de crédito. Além de ter também um cartão virtual, tá certo? E para comemorar aí, né? O cartão PagSeguro, que é da UOL. Ele é um cartão cheguei, você pode ver que é um cartão amarelo com vermelho, mas é o melhor cartão pré-pago hoje no Brasil, porque não tem anuidade nenhuma. Você paga apenas R$14,90 para solicitar o cartão. Se você comprar aquela maquininha moderninha, geralmente eles mandam de graça para você, né? Com esse cartão você pode fazer compras na modalidade de crédito, você pode comprar por sites, você pode usar em aplicativos, né? Por exemplo, quem tem a academia, essas academias pré-pago, o cartão PagSeguro, ele é considerado ideal, porque ele é aceito na modalidade de crédito para pagar aquela manutenção da conta de academias, né? Então, além de Uber e por aí vai, outros aplicativos também, né? E ele não tem anuidade nenhuma. Então, eu fiz uns testes com esse cartão aqui, inclusive com a academia e eu tomando para vocês, e caiu tranquilamente, eu fiz logicamente, para mostrar e poder falar aqui no vídeo. E comprando na modalidade de crédito, funciona também. E atrás dele, vem aqui escrito Cirrus, tá? E recarregado, né? Então, é muito bom o cartão, tá? Vem escrito nosso nome aqui personalizado, dá para vocês verem aí, ó. Vem embaixo personalizado o nome, tá? E é um cartão que você vai utilizar na função crédito, tá? Pela Mastercard da PagSeguro. Então, hoje, se você tiver que comprar um cartão pré-pago e não pagar a mensalidade dele, esse da UOL é o melhor cartão pré-pago em todos os gêneros, tá? E se você quiser um cartão internacional pré-pago para utilizar em outras moedas, aí a Superdigital, que eu vou fazer um vídeo falando da nova Superdigital e vou mostrar para vocês a modalidade da conta Superdigital e as tarifas dela, né? Então, fica aí a dica entre PagSeguro e Superdigital, os melhores cartões pré-pagos do Brasil. Logicamente que tem a Social Bank, que é um outro cartão pré-pago, tem outros cartões pré-pagos, mas não tem condição, realmente, de comparar esses cartões pré-pagos porque as taxas de manutenção da conta que esses cartões pré-pagos cobram não vale a pena, tá? Tem outros cartões pré-pagos também sem tarifa, tá? Que aí vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar outros cartões pré-pagos sem tarifa. Mas que eu garanto, é que eu utilizo, que eu já utilizei e que eu não tive problema com o cartão pré-pago foi esse da PagSeguro e o outro também da Superdigital do Santander. São as duas que eu recomendo para vocês caso vocês tenham interesse em ter um cartão pré-pago, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, diferente qual é o melhor cartão pré-pago e eu escolhi dois. Superdigital e PagSeguro. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para o pessoal de Franca. O pessoal de Franca está sempre ligadinho com a gente aqui no canal. O pessoal de Ribeirão Preto, na Agri Show aí. Um grande abraço para todos vocês, abrindo o Agri Show, maior da América Latina, né? Então um grande abraço para todos vocês de Ribeirão Preto aí, tá certo? O pessoal de Batatais e o pessoal de Mococa ligadinho aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!